Salve, salve, pessoas! Bom dia, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços Chaveiro e Projetos. Como sempre, trazendo sempre o melhor de consertos e reparos de pequenos e médios eletrodomésticos pra vocês. Bom, galera, hoje aqui pela manhã, nessa sexta-feira, em companhia da minha Mr. Frida, a minha gatinha, né? Começamos a sexta-feira, galera! Pois é, galera! Sexto! Bom, meu amigo, minha amiga, pra quem ainda não me conhece, nunca ouviu falar desta careca reluzente! Eu me chamo Jones, eu sou técnico mecânico de pequenos e médios eletrodomésticos, também sou chaveiro e aqui na minha oficina também trabalho com cutelaria, né? Afiação de alicates, facas, alicate de unha, tesouros e entre outros. E fora da minha loja, fazendo ainda a continuidade do serviço de chaveiro, também sou montador de móveis, instalador de cortinas piscianas e ventiladores de teto. Feio de pila aqui do gato. Bom, e fala aqui da cidade de Carmo, região serrana do Rio de Janeiro, né, pessoal? Cidade que me acolheu aí há quase 12 anos, a minha cidade de coração. Meu amigo, minha amiga, você aí que veio pelo título do vídeo, mas ainda não se inscreveu, aproveita esse momento e se inscreva. Já vai deixando o like aí para não deixar para o final do vídeo, né? Também, também após assistir esse vídeo, compartilhe com seus amigos, comentem bastante, beleza? E ativa o sininho de notificação. Bom, sem mais delongas, já desejo a todos aí uma excelente manhã de sexta-feira, né? Manhã, tarde ou noite, dependendo do momento que vocês vão assistir esse vídeo. Um maravilhoso abençoado também, fim de semana, galera, beleza? Ainda, a galera está meio curtindo o feriadão ainda prolongado, né? Só que aqui nós trabalha. Não é sempre que a gente pode tirar aí também, né, gente? É uma folguinha, né, para dar um passeio com a família. Mas em breve retornaremos aos nossos passeios. Vamos ajeitar aqui a nossa cabeleira. Bom, pessoas, o que temos para hoje, pessoas? Hum, quando entorta o nariz, hein? Olha o que apareceu aqui, galera. Nem precisei entrar em detalhes. Bom, um ventilador, ventisol de mesa, né? Esse modelo aqui, galera, não é 40 centímetros, não. Parece que é, mas não é, tá? Aí tem a aparência de ser, né? De 40 centímetros, mas ele não é, ele é menor. Bom, o cliente falou, isso aqui é de uma loja aqui da cidade, tá, galera? Uma loja, assim, é de uma quitanda, de um hortifrute. Ele fica lá atrás no galpão, onde os funcionários ficam separando lá as verduras e tal. Por isso que ele está muito sujo, sim. Que ele começa a rodar, ele trava, ele roda, trava e faz um barulho. Vou ligar aqui para vocês verem, ó, o que que acontece. Está ligado lá na energia, ó. Ele liga aqui a chave dele, ó. Agora ele travou mesmo. Vamos retirar aqui a hélice, a grade. Ó, tá vendo? Ele está solto. Mas quando você liga aqui, ó, ele para. Bom, provavelmente, pessoas, esse tipo de acontecimento, tá? Eu não sei se esse modelo aqui é a bucha ou rolamento. Vamos ver. Isso pode ser folga na bucha ou rolamento. Está cheio de casca de alho, ó. Pode ser folga de bucha ou de rolamento, galera. Bom, primeiro passo aqui, pessoas, é retirarmos esta hélice, né? Vamos removê-la. Muito cuidado, que ela está aqui bem... Acarrada aqui, ó. Pronto, soltou. Como a gente tem que segurar com a alicaixa ali, senão a gente pode acabar quebrando. Só vou travar aqui o eixo. Isso. E rodar a hélice com a mão aqui para ela sair, ó. Pronto. Bom, retiramos a grave dianteira, tiramos a hélice, né? Tem uma cordinha aqui, enrolada aqui, ó. Bom, pessoas, não sei se daí dá para vocês verem a folga, olha. Olha isso, ó. Vamos ver se isso aqui é bucha ou isso aqui é rolamento. Vou colocar as minhas luvas. Trabalhar com proteção, né, galera? Para quem é novo no canal, acabou de chegar aí, galera. Mês passado aconteceu dois acidentes comigo, nas minhas mãos. Mesmo se eu estivesse com a luva, o acidente aconteceria, né? Esse dedo meu aqui, ó. Eu travessei ele com a broca de aço rápido, assim. Pegou aqui em cima, pertinho da unha e saiu aqui embaixo. Travessei, sim. Minha sorte é que não pegou no osso. Só que essa pontinha do dedo aqui ainda está um pouco durmente, ó. O médico disse que ia ter pego aqui em algum nervo, alguma pontinha de nervo. Mas, retorna, né? Volta a melhorar. Bom, então vamos lá, galera. Deixa eu colocar aqui essa luva aqui. Vamos retirar agora aqui essa grade traseira, né? Está bem sujinho aqui o danado. Bem sujinho mesmo. Caramba! Aproveitar aqui e vou dar uma limpadinha aqui, ó. Só para minimizar aqui, ó. A visão desse ventilador é que está bastante sujo. O aspecto dele. Já identifiquei algo de errado aqui também, pessoas. Está invertida aqui a borboleta dele, ó. Essa peça aqui que trava ele fica para o lado de cá, ó. Caramba, hein? Alguém desmontou ele lá e colocou a peça invertida. Fizeram tanta força para apertar ele que aconteceu. Chegou a trincar aqui a lateral da borboleta. A gente vai retirar essa peça daqui, que ela não é aqui, ó. Ela é do outro lado. Está vendo? Tem os encaixes ali. Não sei por qual motivo fizeram isso. Está vendo a posição correta? Beleza. Bom, galera, então vamos lá. Vamos retirar agora esse cipino aqui. Ele é de parafuso. Cipino aqui do oscilador. Vamos remover também a chave. Por mais que ela fique presa aqui na tampa do motor, né? O fio não ficar esticado lá dentro. Mas para removermos a chave, se ela não for atrapalhar, vamos tirar primeiro aqui a tampa do motor, né? Com a ajuda de uma chavinha de fenda. Já soltou um. Galera, eu sei que tem muitos comentários negativos, né? Dessa marca Veint Sol. Muitos mesmo, tá? Só que a gente não está aqui para falar mal do fabricante, né, galera? Mas é uma... Hoje em dia é tudo tão precário. É, ventilador. Você estava bem largadinho lá na... No seu trabalho, hein? Caramba. Deixa eu pegar aqui um pincel. Eu dei uma ajeitada aqui na oficina, galera. Não sei se vocês perceberam, né? Lá naquele final, lá tinha um balcão. Eu removi aquele balcão. Aí eu fiz assim, a estante de ferro assim, outra assim e outra para cá. Diminuí aquele espaço lá. Estava muito grande, gente. Eu quero diminuir mais e mais o espaço. Em breve eu farei um móvel desse... Nessa estante branca aqui, ó. Eu vou cercar ela toda de madeira, hein? Aqui nessa lateral. Na lateral de lá. Atrás, em cima, frente. Vou colocar duas portas com tranca ali. Esse balcão aqui, ó. Que eu trabalho. Em breve será substituído por um balcão móvel, gente. Com rodinha. Tipo aqueles armários de mecânico, né? De ferro, que tem rodinha. Tem gaveta, que tem portinha. Em breve farei isso com esse balcão aqui, ó. Né? Estou com uns planos aí. De poder mover o balcão. Porque às vezes chega serviço que eu faço aqui no quintal. E eu preciso... Bom dia. Eu preciso levar ferramentas, né? O balcão móvel é muito melhor. Bom, então vamos lá, galera. Foco no ventilador vento-sol. Galera, eu estou tirando essa sujeirinha aqui. Isso é para dar uma amenizada aqui na aparência aqui do abençoado. Deixa eu pegar aqui esse suporte para botar as coisas aqui dentro. Vamos remover aqui esse suporte da grade. Pronto. Ó a folga, galera. Se a gente dá para vocês verem melhor, ó. Está vendo? A gente precisa agora desmontar esse motor para ver se é bucha ou se é rolamento, né? Vamos tirar aqui esses parafusos, que é com porca também. Pronto, galera. Tiramos os quatro parafusos dos dois mancais, que sim, né? Vamos abrir esse motor, ó. Mas o que eu preciso fazer também? Remover o capacitor. E esse chicote aqui, ó. Pronto. Aí fica mais fácil a gente tirar somente a parte de trás aqui. Pronto. Pronto. Pessoas, então vamos lá Vamos remover aqui esse estator O problema não é com ele Galera, esse ventilador ele é de rolamento Estourou o rolamento dianteiro Vamos tirar esse mancal daqui Vou mostrar para vocês Tem que tirar esse contrapino aqui E vejam só Está vendo? Vamos remover esse rolamento daqui Só que aqui está um pouco Enferrujado esse eixo Vamos dar uma lixadinha aqui Só para esse rolamento sair por inteiro Estou vendo aqui outra situação, galera Bom, galera Deu uma lixadinha aqui No eixo para poder sacar o rolamento Vamos colocar este rolamento aqui Não tem folga nenhuma Para ver se ele está bem lubrificado Galera, não adianta, né? A gente que trabalha com tanta coisa Assim, oficina Principalmente oficinas mecânicas Dependente lá do gênero, de conceito Luva nova Eu limpando lá O eixo no esmeril de escova Que a escova pegando aqui, ó Vai debastando a luva, né, gente? Essas luvas também Esse material também já não é lá grandes coisas Enfim Então vamos lá Vou deixar aqui essa Esse rolamento aqui, galera Eles ficam guardados no óleo, né? Mas eu gosto de colocar mais um pouquinho de óleo Para garantir uma Boa lubrificação Gente, outro dia falaram para mim Que o rolamento se engraxa Sim, mas não é esse rolamento aqui, não Porque ele é um rolamento pequeno E ele é todo blindado, tá? A gente põe óleo Bom, galera Colocamos o rolamento de volta aqui, ó Super legal Agora a gente vai colocar Montar esse motor Isso aqui é a parte de trás, né? Vou dar uma lubrificada aqui Com um pouquinho de óleo Ó, encaixou Ó, encaixou Deixa eu tirar aqui fora Deixa eu tirar aqui fora Essa caixa de redução aqui Do oscilador dele E dar uma amassadinha aqui, ó Só para deixar o rolamento mais firme É aqui que eu falo É aqui que eu falo onde encaixa o rolamento, ó E é bem simples de fazer isso, galera Vocês vão apoiar essa base de metó aqui, ó Sem deixar amassar aqui, tá, galera? Aí isso aqui dá uma fechadinha Aí o rolamento fica mais firme aqui dentro Ó, viram? Muito bom Agora sim Mesma coisa Vamos ver se esse daqui Também tem essa folga, né? Mas antes de colocarmos ali A gente precisa primeiro prender Colocar o estator, né? A parte da frente é isso aqui Vai entrar assim Pronto Agora a gente vai apertar os parafusos Um, dois, 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 dois Pronto Vamos lá. Estou vendo aqui se ele ficou bem firme. Prontinho galera, fechamos o motor. O rolamento ficou bem justinho. Vamos colocar mais um pouco de óleo pela frente. E aqui atrás. Pessoas, isso aqui assim, não é tão corriqueiro acontecer essa folga de rolamento, né? Mas esse aparelho aqui, galera, fica ligado praticamente 24 horas lá no... Onde ele está instalado lá, que é numa quitanda aqui da cidade. Vamos lá. Vamos prender agora aqui o carro. Passou. Pronto. Pronto. O motorzinho está montado, né galera? Vamos colocar aqui o contra-pino da hélice. Beleza. Agora a gente vai colocar ele aqui no pé-base. Esse suportezinho aqui. Isso. Aqui do lado. DK, o parafuso que prende o motor, né? Vou ligar aqui na energia para ver se está tudo ok. Fazer o teste, gente. Beleza. Beleza. Vamos colocar o suporte, né? Então. Vamos pegar o suporte. Vamos lá. Essa trava aqui também do cabo de energia estava solta. Vamos prender de volta. Prontinho, galera. O motor está todo montado. Mais uma vez, galera. Desculpa aí pela sujeira deste ventilador, né? Vamos colocar agora aqui a grade traseira. Vamos lá. Galera, esse barulho é o alfio. Deixa eu dar uma calmada nele. Bom, galera. Vamos colocar agora aqui a hélice, né? De volta. Galera, o sol está pegando bem aqui na minha cara. Porque no meu balcão tem um tampo de vidro, né? O sol bem reflete. Daqui a pouco eu já saio da posição dele ali. Deixa eu dar aqui uma limpada nessa hélice. Aqui está bem sujinha. Galera, Muitos ainda que não me conhecem Sabem que eu não faço lavagem Na parte plástica de ventilador Não faço limpeza Muitos sabem qual o motivo Já falei diversas e diversas vezes Muitos aí me criticam por eu não fazer isso Mas já falei Quem ainda não sabe da história Existe um produto que deixa tudo isso aqui como se fosse novo Só que o produto é caro Eu comecei fazendo o serviço repassando o valor para os clientes Tive muita reclamação do valor Então o que eu faço? Superficialmente eu faço a limpeza Limpo lá dentro o motor, lubrifico e tal Mas esse tipo de limpeza que eu não faço Fica a critério do cliente fazer a limpeza externa por fora Com uma buchinha Sem molhar nada lá dentro do motor Ok? Se o cliente quiser desmontar as grades Lavar, já expliquei aí de como fazer Super simples, desmonta-se tudo Deixa lá de molho, com sabão, cloro e faz a limpeza Beleza? Então pessoas, para quem ainda não sabe da história Não me critiquem Vamos colocar de volta aqui a hélice Vou ligar aqui Para vocês verem Bom Está aqui, né? Essa aqui é a 3 Essa é a 2 E essa é a 1 Muito bom, galera Vamos colocar agora aqui a grade da frente Que é essa aqui Pronto Tem alguma coisa errada aqui, pessoas Tem alguma coisa errada aqui, ó Sabe por quê? Que essa parte mais larga aqui, ó Pega em cima Ele estava invertido, ó Agora foi Beleza Vamos desligá-lo Mais uma vez Colocar para oscilar Beleza, né? Beleza Bom, pessoal Então é isso aí, ó Serviço frequencialmente Uma substituição natural Com o rolamento Dianteiro, né? Estava com uma folga tremenda, galera Fique ligado muito dentro Com certeza Estava bem lubrificado Aconteceu isso aí Mas eu vou dizer Com a substituição do rolamento dianteiro Deixei bem lubrificado Os dois rolamentos com óleo E olha Fez aqui o superficial Nesse ventilador Então tá aí, galera Mais um trabalho assim Realizado com sucesso Mais um cliente que ficará satisfeito Não se engane, galera Trabalho com isso aqui Somente aqui, ó Na JR Serviços Chaveira e Projetos Tá? Pra você que assistiu esse vídeo até agora Mas ainda não é inscrito Não deixou nem um like Pra ajudar a galera, gente A ajudar nós, né? Já se inscreva, né? Deixa um like aí Compartilhe também Para que o YouTube Ajude o canal A ser propagado, né? A ser divulgado Fazendo isso Vocês vão contribuir Pra gente poder espalhar Sabedoria e conhecimento A todos Beleza? Bom, meu amigo e minha amiga Vamos encerrando esse vídeo Por aqui, né? Desde já Agradeço a audiência De todos aí Fiquem todos com Deus Vejo vocês nos próximos vídeos Viva o Rock E fui!